Bora galera, mais um vídeo de Floor 2 aqui no canal E hoje meus amigos, eu tô quase zerando as conquistas do Roblox Doors, galera, exatamente Mano, vocês devem estar falando, nossa isso é viciado nesse negócio Joga todo dia esse santo jogo e ainda não zerou o jogo Então galera, a verdade é que eu não sou muito chegado em tipo, platinar esse jogo, tá ligado? Se eu tirasse um pouco do meu tempo pra pegar crucifixo, fazer as conquistas, tá ligado? Olha lá, squid fake aos caras Meu Deus do céu, não, quita, 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 quita Então galera, se eu tivesse esse tempo pra me dedicar às conquistas Mano, um dia pra vocês eu faço todas as conquistas, tá ligado? Mas eu tipo, mano, eu só quero gravar os vídeos mesmo Aí quando eu gravo os vídeos eu nem jogo mais o Doors E piscou galera É, mano Aí quando eu gravo o vídeo eu não jogo mais o Doors E deixo as conquistas lá, tipo, negociando, tá ligado? Então as conquistas, galera, eu meio que fiz as conquistas indiretamente, sabe? Sem realmente fazer as conquistas Olha lá É, Wush Mas se eu me dedicasse pra fazer as conquistas eu já teria feito E hoje, galera As conquistas que tá faltando, gente É a de usar crucifixos em alguns bichos Então se vocês quiserem que eu traga vídeo Sei lá, tipo, de 12 crucifixos E aí a pessoa Os galera Meu Deus, foi tudo errado E aí a galera me dá o crucifixo pra me usar nos bichos A gente tem nos comentários aí A gente faz o vídeo E a gente termina finalmente Essa jornada das conquistas, tá ligado? Olha o carrinho da tablet blade, mano Que isso, velho Bom, mas por enquanto isso Vamos jogar o jogo normalmente Quem sabe eu não haja um crucifixo por aí, né? Vambora Vai ser difícil? Vai Porque vai ter que precisar de sorte Muita sorte mesmo Porque o Jeff aqui não vem de crucifixo nesse jogo, né? Vamos nessa, galera Olha lá Piscou, mano Ó Se tremer a tela, tá vindo É, agora tá vindo Agora tá vindo, com certeza Será que não tem... Nossa, tudo dupe, cara Tudo dupe, galera Calma, tem muito armário aqui, mano Tá de boa Ó Vambora Vambora Tinha muito armário Não tinha como se preocupar, tá ligado? Tá de boa, galera Vambora Qual porto nós estamos? 19, galera Mano, se eu achar um crucifixo nesse jogo, galera Vai ser muito bom Alguém dropou alguma coisa ali Não sei o que era, mas dropou Vambora É aqui 21 Meu Deus Squid fake Vambora Tô desabilitando uns bichos, mano Através do teto aqui, velho Vai ter um bichinho aqui, mano Eu acho Não sei como tô desabilitando Mas eu desabertei, sei lá Bora Porta 22 Meu Deus Escada Nossa, que escrite, mano Louco, velho Vambora Mano, o carinha caiu aqui Uma impressão minha Parece muito que o cara caiu da escada, mano Como que tu fez isso, amigo? Vambora 24 Chegamos no figure Morri, eu acho Não Por pouco, galera Ai, mano Vai pra lá, figure Oxi Vambora Essa Ah, mano Por que os caras correm, velho Não tem por que correr E pegou alguém ainda Nossa, coitado do cara, mano Meu Deus, velho Não sei pra que que corre Mano É muito burros, velho Pelo amor de Deus, galera Não O pessoal fala O pessoal fica falando pra mim Hey, para de pegar pesada com os caras Mas pelo amor de Deus Vocês jogam isso aqui E não sabem que tem duplo o jogo todo, cara Não é possível Não faz sentido, velho Vambora Vambora, time Passou aí o rush Nossa, meu mouse morreu E vambora Voltou As vezes eu acho que é proposital, mano Porque não é possível o tamanho Proposital Eu sou num zero na sala do rush Porque eu não quero, mano Confia Confia Vambora Aí, ó Ativaram aí Vambora Todas as vezes que eu joguei, galera Acho que nunca zeramos com Sei lá, mais de 5 pessoas, mano Eu acho que nunca vai acontecer, tá ligado? Só se eu realmente reunir a galera assim Que joga, entendeu? Sabe das coisas Porque, meu amigo E olha que jogar isso aqui não é difícil Mas vambora Tamo quase chegando no SIC E partiu, galera Partiu Mas querendo ou não, mano Tipo O que importa É se você tá se divertindo, tá ligado? Eu não chamo aqui pra Ah, é porque eu quero reunir pro player Não, eu chamo porque Eu quero que vocês participem E se divirtam Mas as vezes é estranho ver, mano Que vocês gostam de jogar esse jogo Mas toma aí de qualquer jeito Sabe? Mesma coisa Não sei se vocês me entenderam, tá ligado? Mas vambora Olha lá Passamos o route Acho que alguém bugou o route, né? Vambora 35 Ah, mano A gente não vai achar crucifixo, né, véi? Não vai mesmo, né? Se achar, mano É muita cagada, véi Vambora 38 Temos que ir, tá? Ah, eu quero, mano Eu quero a tesoura, cara Pegou a tesoura Óbvio, né, véi? Ah, mano Eu queria, cara Vambora, galera Tô passando o rush aí, ó Chegamos no sick, galera Vambora Olha lá, olha lá Vambora Mano, não sei se é esse sick, galera Ah, não Já usei crucifixo nesse sick já Eu teria que usar no jiggle Que eu nunca usei Mano Cadê a gunlight, cara? Meu irmão Que que paraçada é essa, gente? Acho que vou ter que começar o teu jogo, galera Porque Que isso, mano Ah, véi Vambora, galera Tô de volta aqui, mano O mouse bugou, cara E eu pulei tudo errado, cara Então Acontece, né? Vambora Pelo menos tô de volta aqui Vamos zerar agora, galera Ai, ai, mano Bora 45, mano Só pular aqui, ó Ó GG, pô GG Eu olhei pra trás pra ver se o sick tava perto Mas tá de boa Vambora Direita Beleza Foi, mano Gunlight, por favor Não trole de novo, please Tá, direita Beleza Eu dei essa faixa Tem que ter três opções de caminho, galera É muito ruim, mano Tá E a gente agacha e vai pra direita Esquerda GG Mano, três caminhos de novo Por favor, mano Parou, mano Parou Vambora, galera Estamos na última porta, lá Última porta do sick, no caso, né Vambora Gunlight Meu Deus Morri Não, morri não Nossa, mano Meu Deus, galera Meu mouse tá terrível Ainda bem que eu pensei rápido, mano Direita Direita não Esquerda, mano Tô ficando louco já Passamos, galera Beleza Simples Aposto que uma galera deve ter morrido Olha lá Tem uma galera que passou Boa Vambora, tio Vambora Ah, travou? Travou nada Dessa vez foi rapidinho Ó, caidinha Aí, ó É, mano É isso, né Vambora Vambora, galera Dois, seis, oito No ar aqui, ó Vambora, ó Dois, seis, oito Foi Mano Ninguém vai apertar o botão, né Que legal Bacana Aí, bacana, galera Isso Fica, fica parado mesmo Enquanto vê o cara aí Fazendo um cosplay de Satoru Gojo É isso aí Apertar o botão Nunca, né Vambora Mas coitado do carinha Que morreu ali, velho Deve ter bugado Vambora, time Pra cá, ó Eu ainda não Eu ainda não consegui fazer o truque, galera Porque Acho que Acho que nem tem mais esse truque Porque eu nunca mais vi a galera fazendo Então Tá ligado, né Morreu Toma Nossa Meu Deus, velho O pior é que são dois bichinhos, galera São dois bichinhos, mano Tá Dois, cinco, cinco É aqui Vambora Mano, o cara voou, velho Na moral, gente O cara voou bonito, mano Vambora Vambora Meu Deus São dois bichos aqui, galera Vambora O script Menos, né Fizeram um D Boa Agora o E É pra aqui Aqui acima, galera Vambora Acho que tem como subir por aqui Ah, tem sim Mano, é pro outro lado, cara Vambora, galera Acho que eu tô chegando Será que é pra cá na escada, mano Vambora, galera Cheguei no E Um, quatro, três Vamos ver Um, quatro, três, menos cinco Meu Mano, ó o script, cara Vambora, galera Foi Agora falta o F, mano Acho que é lá na escada o F, viu, mano O que eu vou fazer? Vou cortar o caminho Eu não sou besta Aqui, ó E tem esse pó O que eu faço, galera Aqui, ó Ah, mano Oxe, deu a volta Ô, louco Vambora, galera Aqui em cima mesmo Ó, ó, ó A primeira, mano Ó Ah, que que é isso, jogo Que é isso, jogo Que é isso, mano Mano, vai se ferrar Vambora, galera Oito cinco, nove Já coloquei aqui Já menos dois Mano, o cara não conseguiu Fazer essa conta básica Não acredito, jogo Não acredito, galera Vambora O cara ficou Mano, bem insativo ali, velho Vambora, galera Ah, mano Ah, achei que eu travei Travei mesmo Cara, que palhaçada foi essa, mano Mano, que jogo foi esse, cara? Por que que eu laguei? Mano Eu fui teleportado Pro Grambler do nada Mano, eu faço a maioria das coisas Gasto minha tesoura Tô minha vida ali Pra passar do Grambler E eu sou teleportado pra ele Por causa do lag E não é possível Que a minha internet não, mano Se fosse minha internet Eu teria caído na hora Assim, só porque Ter caído em um segundo Ah, mas é isso, né, galera Nossa, quase fiquei no botão Olha os caras usando o safe spot Olha que coisa linda Mas é isso, galera Mano, vou finalizar o vídeo por aqui Gente, se vocês quiserem que eu faça as conquistas aí Restantes Digita aí Acho que eu vou fazer, né, mano É o que resta, né, galera Eu já deveria ter feito faz anos, galera De verdade, mano Se eu começasse uma conta do zero, galera Eu acho que em três dias Três, dois dias Dá pra platinar o DOR, tá ligado? Então, mano Espero que tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like E se você não gostou Deixe seu like E é isso Não esqueça de fazer mais isso Pra vocês na próxima Muito obrigado Um abraço, Rigi E falou, galera Tchau, tchau Tchau, tchau